E agora, a linda história, João e Maria. Era uma vez, dois irmãos que se chamavam João e Maria. Eles tinham uma madrasta muito má, que obrigou o pai das crianças a abandoná-los na floresta. Só que eles conseguiram voltar pra casa, graças às pedrinhas com que João marcou o caminho. Mas no dia seguinte, eles foram abandonados na floresta de novo. Calma, Maria. Eu joguei migalha de pão pelo chão. É assim que a gente vai saber o caminho de volta. Foi aí que ele descobriu que os passarinhos tinham comido todas as migalhas. E agora, João, o que a gente faz? Não sei, Maria. Uau, uma casinha. Ai, suspiro. Hum, chocolate. E eles comeram, comeram. Foi quando, de repente... Quem não vai comer os meus doces? Podem comer, não fiquem com medo. São, são tão apetitosos. Querem dizer, tão formosos. Querem entrar? Queremos. Tem mais doces lá dentro. Aquela velhinha era uma bruxa malvada disfarçada. Agora, vocês serão meu lanche. Eu adoro comer ensofado de criancinha. A bruxa alimentava João para ele ficar bem gordinho. Maria, coitadinha, era obrigada a varrer a casa o dia inteiro. Toda manhã, a bruxa fazia João mostrar o dedo, para ver se estava gordinho. Mas a bruxa não enxergava direito. Deixa eu ver seu dedo, João. Tô vendo que você não vai engordar nunca. Vou te jantar assim mesmo. Maria, Maria, coloque bastante sal no caldeirão. Quero seu irmão bem salgadinho. Maria, vá, Maria, vá. Fui aí que Maria teve uma ideia. Maria! Maria, pare. Pare, Maria. Então, Maria empurrou a bruxa. Cadê Maria? Valeu, Maria. Agora vou. Poxa, mas só uma perguntinha. Por que o senhor fez isso antes, hein? Irmão mais velho, a fogo. Nunca tá satisfeito. Vamos! E com a ajuda dos bichinhos da floresta, eles voltaram pra casa onde foram recebidos com muita alegria pelo pai. Enquanto a bruxa e a madrasta nunca mais se ouviu falar delas. Sim, Maria! Sim.